Música Foi inaugurada na sexta-feira a Loja Interativa de Turismo de Sernancelho. Esta contou com a visita do Secretário de Estado do Desporto e Juventude, Imílio Guerreiro, e com o Presidente da Entidade de Turismo do Porto e Norte de Portugal, Melchior Moreira. Para além desta loja interativa, serão instaladas mais 69 lojas nesta região, segundo o Turismo do Porto e Norte de Portugal. Esta loja foi considerada pelo Presidente da Câmara de Sernancelho um grande contributo para a afirmação e a promoção da vila, sendo esta uma referência turística. A loja interativa de Sernancelho é essencialmente caracterizada pela modernidade e pela tecnologia, que leva qualquer pessoa a aceder a toda a informação da vila de forma rápida e simples. Sernancelho faz atualmente parte da rede de lojas interativas de turismo, sendo pela primeira vez considerado parte integrante da região de Portugal. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma